E aí galera, beleza? LolaBunny aqui, como é que cês tão? Eu espero que vocês estejam bem. Então mano, pro vídeo de hoje vai ser mais um vídeo falando sobre o nosso ícone, o incrível Zoyo mano, yeah Zoyo que legal. Basicamente ele fez um vídeo de desculpas ontem e esse vídeo foi digamos que bem engraçado, teve diversas partes que eu rachei mano, sério mano, foi muito engraçado. Mas basicamente contextualizando vocês aqui do que tá acontecendo é que o Zoyo tava em um relacionamento com a cameraman dele há um ano e cinco meses, porém durante os últimos sete meses ele traia a cameraman e eu já dei minha opinião no outro vídeo, mas eu acho que eu tenho que dar minha opinião aqui também né, isso é bem gay cara, bem gay, bem gay mesmo. Mas enfim, basicamente ontem o Zoyo postou um vídeo de desculpas sobre todo o ocorrido e eu tô aqui pra comentar algumas partes que eu achei legais e até engraçadas. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo aí, roda. Dessa vez não é pegadinha não meu irmão, o bagulho é o seguinte meu irmão, hoje eu tô nervoso comigo mesmo, tá ligado? Comigo, eu por mim, eu tacava uma retada na minha cabeça agora, quero deixar avisado aqui galera, que esse vídeo não é nenhum tipo de desculpa nenhuma meu irmão, o que eu fiz não tem desculpa, não tem perdão, não tem nada pra falar mano, eu errei mano, eu errei pra caralho, tá ligado meu irmão? Mano, vem mais pra cá, eu não tô acreditando velho, eu tô muito nervoso comigo mesmo, tá ligado? É, ok, basicamente nesse primeiro ponto ele já admite todo o erro dele, mas eu queria fazer umas pequenas observações aqui, que eu não sei se vocês notaram, mas por que que ele decidiu fazer o vídeo de desculpas dele em uma estrada, sem ninguém, no meio do mato, tá ligado? Eu acho que foi uma decisão bem genial de local, tá ligado? Foi uma decisão boa mano, ok? Quem queria pensar, uou, vou fazer aqui meu vídeo de desculpas no meio do mato, é, então basicamente nesses primeiros momentos ele já admite o erro, que eu acho que é um grande passo pra ele mano, eu acho que pra uma pessoa começar a melhorar ela já tem que admitir seu erro, então eu vou ter que dar os parabéns pra ele, parabéns mano, eu tiro meu chapéu pra vocês, vai. Eu ficava pensando assim, mano, mas será que mesmo que ela gosta de mim? Por que que ela vai me querer mano? Eu ficava com esses pensamentos, tá ligado? Eu ficava, por que que ela vai me querer velho? Só porque eu sou famoso? Porque eu não sou atraente, eu não sou um cara atraente. Todo mundo sabe disso, cara, eu não sou um cara atraente, eu tenho uma baixa estima muito louca mano, tá ligado? Que me cria paranoia assim, que eu acho que, mano, pra que que uma menina dessa vem me querer? E olha que a menina é top, cara, e todo mundo tá vendo que ela é top no bagulho mano. Desgraça, olha a menina mano, se liga na menina tio, uma menina top dessa velho, eu ficava pensando... É, é, Zóio, realmente, não querendo ser gado aqui, mas já sendo um pouquinho gado, mano, realmente, a mina é top, mano, a mina é top. Porque eu não sou atraente, eu não sou porra nenhuma, eu só sou apenas um youtuber, velho. Eu ficava com essa bagulha na minha mente, tá ligado? E eu tô sendo bem sincero pra vocês aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, velho. Até porque todos os meus vídeos, meu irmão, eu pago vergonha mesmo, mas nesse momento eu tô falando bem sério pra vocês, com toda sinceridade no fundo do coração, que era tudo que eu pensava, velho. Então, mano, eu acho que um dos principais pontos desse vídeo do Zóio, que ele tentou realmente falar aqui, é que basicamente ele tinha uma, digamos, entre aspas, paranoia de internet. Eu, mas cara, eu acho que isso que o Zóio falou é bem mais frequente do que as pessoas imaginam, tá ligado? Tipo, ele tem um canal grande e, consequentemente, vai tá cheio de gente ao redor dele tentando se aproveitar de algum modo dessa fama ou algo do tipo. E realmente acontece, cara, muitos youtubers têm essa paranoia de pensar, mano, mano, será que essa pessoa tá comigo porque eu sou famoso? Porque eu tenho milhões de inscritos, milhões de seguidores ou algo do tipo? Só que eu acho que cabe ao Zóio saber filtrar quais são as pessoas que querem estar com ele por interesse e quem tá com ele porque gosta dele. E eu acho que, nesse casinho em específico, em toda essa treta, colocando em um panorama geral, ele não soube filtrar isso, por isso que ele se encontra nessa situação, infelizmente. Eu acho que foi mais ou menos isso que eu consegui ler de toda a situação. É... o YouTube... Não é nada demais, não, mano. Obrigado, hein? Eu tô muito puto comigo mesmo, tá ligado, velho? Eu tô muito puto, quer desligar a moto? Você tá indo pra onde agora, velho? Eu tô indo pra... 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 O negócio é o seguinte, mano, eu já vou explicar pra... Eu acho que, sinceramente, essa foi uma das melhores partes do vídeo, porque eu não sei se vocês, galera, já assistiram algum filme de serial killer, tipo, é, Jason ou Michael Myers, mas sempre nesses filmes trashs aí, você tem algo que você nunca pode fazer, tá ligado? Se você ver um cara com uma marreta no meio do mato e ele falar pra ti, é, você quer desligar a moto aí? Eu, sinceramente, eu, sinceramente, acho que não seria uma decisão muito inteligente você desligar a moto e parar pra falar com o cara, tá ligado? Porque bota a situação em todo um contexto, tá ligado? Você tá indo de boa ali de moto e tu vê um cara no meio de uma estrada, no meio do nada, parado com uma marreta. No meu ponto de vista, se eu fosse esse cara da moto, eu teria acelerado essa moto o mais rápido que eu conseguisse, tá ligado? Porque não é uma situação muito, muito confortável você achar um cara no meio do mato, segurando uma marreta e ele fala Você quer... você quer desligar a moto aí, mano? Desliga a moto aí, mano, desliga a moto. Eu, sinceramente, teria fugido, mano, sinceramente. Eu vou achar sempre que as pessoas estão comigo por causa de interesse, seja amigos, seja namoradas, seja ficantes, o que for, velho. Eu sempre vou ter essa mente pensando isso e isso vai acabar me afetando no meu psicológico e me zoar, meu irmão, tá ligado? E eu ter sempre esse pensamento e não acreditar nas pessoas, eu ficava pensando... Tá, então, basicamente, o ponto desse vídeo inteiro é que o Zoya tinha essa paranoia que todos ao seu redor estavam com ele por conta de interesse e por isso que ele falou que ia excluir o canal e tal, tudo bem, mano, tudo bem. Até aí eu consigo entender ele, mas eu acho que o que não faz sentido na realidade, o que não me entra na cabeça é... Não sei se isso é realmente uma desculpa pra você trair a namorada, saca, por sete meses, tipo... Pô, beleza, pode ter a tua paranoia aí que todo mundo tá ao seu redor por interesse, mas, mano, trair a namorada sete meses... É, complicado, mano, complicado. Mas a paranoia que eu tive foi de querer ir atrás de outra, mano, e isso não faz sentido, isso não é justo. Eu errei pra caralho, velho. Então, se eu fosse atrás de outra, por que eu não terminei, tá ligado? Mas a questão é que a gente tinha uma afinidade muito louca, mano. Tipo, às vezes eu pensava que ela não me amava, mas pelo menos a gente tinha uma afinidade muito louca, uma zoeira muito louca. Exatamente, mano, exatamente. Por que que você não terminou com a tua namorada pra ir atrás de outra, mano? Tipo, beleza, vocês tinham uma afinidade e tal, mas... Sinceramente, acho que dava pra vocês continuarem sendo amigos mesmo com você, com outra. Mas, enfim, eu não sei nada, mano. Eu nunca, nunca, nunca estive em um relacionamento. Eu... É... Continua o vídeo, mano, continua o vídeo. Ih, mano, chorar, mano. Chorar pra minha frente. Eu quero pedir muita desculpa pra Camila, mano. E a Luana, velho. Eu preciso ver vocês pra pedir desculpa. Vocês sabem, tá ligado, mano? Eu não sou uma pessoa do mal, velho. Eu não sou. Eu sempre quero o bem das pessoas, velho. Minha cabeça tava muito confuso mesmo, mano. Eu achava que tudo era falso, que se aproximava de mim, mano. E outra, eu quero pedir desculpa pra família, mano. Porque eu envolvi família nisso. Eu ia ver a família, velho. As mães delas não me apoiavam com elas, mano. E isso que tá caindo a ficha agora da merda que eu fiz. Fiz muita merda, mano. Pra você, Camila e Luana, mano. Eu quero pedir desculpa pra vocês pessoalmente, como homem, mano. Falei que foi expressado, mano, de coração. Que, mano, não tem mais o que falar, velho. É apenas mesmo admitir o erro que eu fiz, mano. Que foi um erro grave pra caralho. No fim do dia, ele admitiu seus erros. Pediu desculpas. Vai tentar resolver as coisas. E eu sei que eu falei no vídeo passado que, pra mim, pessoalmente, traição é algo que é quase impossível pra mim perdoar. Mas eu acho que isso já é uma questão de opinião de pessoa pra pessoa, tá ligado? Vocês conseguem perdoar uma traição, beleza, mano? Mas eu, sinceramente, é muito difícil pra mim. Pra ser bem honesto. Mas eu, particularmente, espero que ele consiga resolver as coisas com a Luana e com a Camila. Espero que eles se acertem, que um perdoe o outro, que um continue com a vida do outro. E, mano, basicamente, melhoras pra todo mundo aí. Até porque eu não acho que o Zóio seja um cara ruim, tá ligado? Ou gosta dele. Parece ser um cara bem engraçado, mano. Infelizmente, ele pisou feio na bola. Mas, enfim, basicamente, no vídeo ele pediu desculpas. Falou que tudo isso foi por causa de uma paranoia de internet que ele tinha. Que não sabia quem tava com ele por causa de interesse. Ou porque gostava realmente dele. E, tudo bem, mano. São pontos que acho que muitos youtubers passam. Mas não comentam sobre, tá ligado? Acho que agora é só questão de ele se resolver com as minas. Ah, mano, mas no fim do dia, depois de ver toda essa história cheia de reviravotas e traições. Eu só consigo pensar uma coisa, mano. Ainda bem que eu nunca fui corno, mano. Ainda bem que eu nunca passei por esse tipo de coisa. Porque, digamos que é deveras complicado, né? Então, eu só tenho a agradecer por nunca ter passado por isso, mano. Não, cara. Eu lamento dizer, mas você web namorou. Então, você é, por lógica, cã que corno. Não existe outra opção. A partir do momento em que você oficializa um web namoro. Você é automaticamente cã que... Sabe de uma coisa, Luminico? Eu acho que... É melhor eu vestir meus chifres de uma vez por todas. Se admitir que talvez eu tenha sido cã que... Mas, enfim, mano. Já que você tá aqui, mano. Dá a sua opinião pra gente. Quer saber? Então, beleza. Eu vou dar a minha opinião mesmo aqui. Não, cara. Eu concordo contigo em vários pontos. Eu acho que o Zóio conseguiu meio que contornar essa situação toda de uma forma simplesmente genial. Só sendo o Everson Zóio. O vídeo em si dele ficou bem mal estruturado em termos de roteiro. Mas ele compensou tudo. Sendo o Zóio, tá ligado? Metendo a marretada no carro dele. E isso meio que distraiu do quanto a situação é realmente pesada. Mas, sinceramente, eu acho que dá pra perdoar o cara, tá ligado? Beleza. Ele cometeu o erro? Cometeu. Mas eu não acho que são muitos os casos onde uma pessoa merece ser cancelada pra sempre. E excluída da internet. Mas eu acho que a pessoa tem que receber o backlash dela. Que é pra ver que esse tipo de coisa não é tolerável, tá ligado? Tipo, o que ele fez foi merda. Ele admitiu isso no próprio vídeo. Que tudo o que ele fez é verdade. Se os fãs dele estão prontos pra perdoar ele ou não. Se a internet, o público, tá pronta pra perdoar ele ou não. Então, daí, vai de cada um. É, muito obrigado, Luminico. Muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz que você tenha vindo aqui pra me chamar de corno. Muito obrigado. Mas então, galera, mais ou menos, acho que esse era o vídeo de hoje. Era isso que eu tinha pra falar aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Então, se possível, se inscreve aí no canal, mano. Deixa o like aí pra fortalecer, pra dar um suporte. Compartilha o vídeo e comenta aí o que tu achou de toda essa situação. Muito obrigado pelo suporte. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.